Na passagem pra noite O escuro me alegra Na fineza da noite Que o silêncio desperta Cada homem procura Os prazeres da vida Entra a noite tranquila A passagem se edita Querendo saciar Querendo saciar Mas todos irão para o mesmo lugar Mas todos irão para o mesmo lugar Cedentos à volta Os amantes noturnos O cansaço os espera Outro dia chegar Com a nova esperança de poder Proclamar Com a nova esperança de poder Proclamar Querendo saciar Querendo saciar Mas todos irão para o mesmo lugar Mas todos irão para o mesmo lugar Na passagem ao dia Luz me dá alegria Luz me dá alegria Mas todos irão para o mesmo lugar Mas todos irão para o mesmo lugar E a delegada Para o mesmo lugar Legenda Adriana Zanotto